Olá, meu povo! E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. E espero que vocês estejam muito bem e gratidão pela sua companhia. Você que não é inscrito no canal, se inscreva e deixe aquele super like aqui pra gente, beleza? Gente, vamos falar aí, né, da treta aí de Ari versus Lin Silva. Lin Silva versus Ari. Gente do céu! Hoje, a Ari aí fez uma live falando que Lin Silva ofereceu barriga de aluguel, aluguel pra ela, troco de 100 mil inscritos. O povo ficou assim, ó, chocado, né? Mas aí, né, lógico, a Lin Silva, ela veio e deu a versão dela. Ela falou assim, sim, foi verdade. Nós tivemos, sim, esse assunto. Por que que eu ofereci barriga de aluguel aí pra Arianna? Eu ofereci não porque eu ia fazer. Eu ofereci fazendo aí um jogo com ela, porque eu fiquei sabendo que ela tinha muitos fakes e ela tinha um boot. E eu queria descobrir. Então, eu sabia que ela tinha muita vontade de ter filho. Ela sempre falava, comentava isso comigo. Então, eu pensei, se eu falar isso, quem sabe, né, não é o ponto fraco dela. E ela solta isso, ela tem esse tanto de fakes mesmo e se tem boot. E foi isso que aconteceu. E aí, a Lin descobriu que não tinha nada, que não tinha boot nada, que ela não tinha nada. Aliás, gente, a pessoa que tem um boot, a pessoa que tem tanto fakes, né, é lógico, o canal dela vai bombar. Tipo, se eu tivesse um boot, nossa, eu ia pôr meu canal pra, né, assim, ó, pôr muitas visualizações, né? Porque quanto mais visualizações, mais chama a atenção do povo. Só que aí a Lin descobriu que ela não tem, porque ela é uma pessoa normal como nós, tem visualização como nós. O dia que acerta num vídeo, dá um boom. Um dia que não acerta, é aquele pinguinho de visual, igual acontece com todo mundo, né, gente? Porque não é todo dia que você vai ter aí mil visualizações, não é todo dia que você vai ter 500 visualizações. Tem dia que você acerta, tem dia que você erra, né? E foi isso que aconteceu. Mas, pelo jeito que a dona Ari falou, ela quis aí falar meio que crucificando, né, a Lin Silva por causa disso. E a Lin Silva veio e deu a resposta, né, que ela tinha que dar. Se fosse outra, ia falar assim, imagina, jamais, você é uma mentirosa. Mas não, a Lin veio e falou, não, a gente conversou sobre esse assunto sim. Só que isso foi uma jogada que eu fiz, né? Eu quis pegar meio ponto fraco dela pra descobrir se ela tinha realmente, né, esse tanto de fakes. E se ela tinha boot realmente. Por quê? Porque se ela tivesse boot, por que que ela não tinha tantas visualizações? Né? É, gente, de fato, é verdade. Porque tem vídeo dela aí, ó, que bombou. Só que são vídeos que você vê que eram pessoas reais. Que vinha, né, pelas pessoas que subiam na live dela, né? Dava pra ver que era real. Boots, ela realmente não tinha. É, eu que já tive amizade com ela, eu sei, assim, ela já comentou que tinha muitos fakes, uma coisa e outra. Mas eu nunca vi esses fakes aparecerem, né? A gente vê um canal ou outro dela, mas fakes eu nunca vi. E boot também, ela nunca falou nada que ela mexe com boot, mas sim que ela tem amigos que mexem com boot. Eu já comprei uma vez, quando eu comprei, eu abri esse canal. Eu já até apaguei esse vídeo que foi usado. Porque, gente, ó, eu não aconselho vocês a usar boot. Por quê? Porque é 30 segundos, 40 segundos, certo? É, você não ganha horas. Você vai ganhar visualização, não vai ganhar horas e o YouTube percebe, entendeu? Então, não compensa. E aí, né, tá aí, Lin Silva versus Ari. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. E fica ligado, porque logo eu venho com mais vídeos aí pra vocês, gente. Vamos pôr fogo no parquinho aí, que a Ari aí tá braba, e a Lin tá braba, e as duas tá braba, e tá pegando fogo. Beijo, gente. Fui.